Oi gente estamos aqui para mais um dia graças a Deus mais um dia quente mas na hora certa a chuva vai vir né minha gente eu ainda com capacete eu já vou abrir o resistor ali pode ligar o motor lá embaixo os galos parece que sabe que se começa a tudo cantar minha a gente tá cheio vou deixar o resistor aqui aberto que ele vai encher a caixa a caixa não tá cheia E aí antes dele ligar lá já que abre aqui E aí tu vai ainda tá chegando bem a bolsinha pessoal tá mais chega meus pessoal mais chega o importante é chegar o importante é chegar sim e cadê o negão da vida dela o negão da vida dela chegou também Eita que é de amor Eita que é de carinho sim 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 é um de amor é um de amor muito grande é um de amor grunda sim bora bora sim bora para a sombra e aí E aí E aí E aí E aí e succininho já encontrou o lado já encontrou o lado já tá tá Eita, minha hoje tá quente, a escola vai ligar o motor logo cedo hoje, ó, pra guache, planta, tá tudo murchinho. Eita, minha hoje tá quente, a escola vai ligar o motor, ó, pra guache, planta, tá tudo murchinho. Eita, minha hoje tá quente, a escola vai ligar o motor, ó, pra guache, planta, tá tudo murchinho, ó, pra guache, planta, tá tudo murchinho. Tá tudo aqui, meu cachorro, ó, 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 ó. Ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar o galinheiro. Ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar o galinheiro. Ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar o galinheiro. Ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar o galinheiro. Ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar o galinheiro. Ele vai alimentar uma turma daqui e agora ele vai alimentar o galinheiro. Mas assim eu não sei porque... Mas era uma ferida que era difícil de sarar e graças a Deus a gente conseguiu, ó. Dei uma injeção nela e deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí, Nina, deixa eu mostrar. Ó, minha gente. Só tá só a cicatriz aqui debaixo do pescoço, porque já era uma ferida assim grande. Graças a Deus ela tá limpinha agora, não tem mais ferida. Mas é carente do mesmo jeito. E a cara rajada tá aqui, ela passa um dia aqui quando ela vem. Aí vai se embora pra casa dela, passa um dia lá e é assim. É o zoia azul, a cara rajada e o zoia azul. E Nina, ela... Os cachorros gostam muito de brincar com ela, mas ela escapa. Ela sempre escapa, porque ela é gata, ela se atrepa. Quando ela tá nem apura mesmo, ela corre, hein. Cachorro não ganha pra gato não, viciê. Cachorro não ganha pra gato não ganha pra gato não, viciê. Olá, meu povo! Estamos aqui pra mais um vídeo, minha gente. Gente, é desse jeito que a gente chega e sai dando uma volta, vendo o que tem, né, no sítio. Porque às vezes as coisas amadurecem. Chega no ponto de colher, a gente nem vete. Todo dia tem que dar essa volta. A gente, ó, pintura, viu? Mas graças a Deus estamos bem. Tá tudo muito bem por aqui, graças a Deus. Gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Quem não é inscrito, quiser se inscrever, se inscreva. Que nos deixará grato e feliz. Hoje é domingo. Esse vídeo ainda vai pro canal. Ainda hoje, se Deus quiser, e a internet ajudar. Vai terminando aqui. Já vou editar, já vai pra o canal, certo? Pra você não ficar sem vídeo. Sem vídeo. Gente, é... Estamos aqui hoje. Não sei nem o que é que a gente vai gravar hoje. A gente fica sem... Sem poder fazer muita coisa, por conta que tá muito quente. Até que deu uma chuvarinha, não foi ontem? Lá na cidade choveu, uma chuvarinha. Na cidade choveu. E eu disse que ela veio com fruta pra chover, mas... Foi, quando chegou aqui tava tudo enxuto. Mas tudo é no tempo, né? Tudo é no tempo de Deus. Então, minha gente, o Ado vai dar bom dia pra vocês. Bom dia, boa tarde. Bom dia, bom dia. Ela de louco, sua filha tá bonita. É. Bom dia, boa tarde. Boa noite, boa tarde. Seja, já é só. Pronto. Vamos que vamos. Bora procurar o que faz aqui. Tá quente, mas não pode parar. É. Tem muito trabalho. E o trabalho principal aqui é alimentar, né? A turma, todo mundo alimentado. Ó, o neguinho gosta de sobe-se. O neguinho tá por aqui. Ele gosta de sombra. O neguinho já tá um velhinho. E a gente vai cuidar. Vou fazer um almocinho simples, que é pra mim ele só. Aquele feijãozinho que vocês já sabem. E é isso. Vamos embora. Vamos embora, que ainda tem chão. Gente, lá pra tardezinha a gente vai fazer o replanto da orquídea. Vamos procurar um lugar pra plantar ela. Aqui eu ganhei. Essa daqui é a primeira que a gente tem, né? Que ela é amarela com rosa. É a coisa mais linda. Todo ano ela floresce. Essa daqui foi uma que eu comprei. Eu não sei porque ela tá com as folhas amarelando. Mas assim, ela tá saudável porque tá toda enraizada. Tá vendo? Então, o segredo da orquídea saudável é a raiz. Se ela tá enraizando, crescendo a raiz, é porque ela está bem onde está. Uma raiz muito saudável. Tá vendo? Muito saudável por aqui. Tá lá gostou. A gente vai procurar um lugar. Talvez seja aqui também pra colocar aqui. Eu ganhei. Gente, hoje a gente vai replantar essa lindona aqui. É muito lindo. Tá muito saudável a raiz dela. Eu nem sei se eu vou... Tirar ela daqui agora porque ela tá tão linda, minha gente. Olha essa cor. Que vocês sabem que ela é tingida porque tá escrita aqui. Muita gente comentou, mas a gente já tinha visto. Porque já tá aqui escrito. Então, a gente já sabia que ela vai... Na próxima florada ela vai ser branca, mas ela é linda. E a gente deve se aproveitar. Eu fiquei beixa com essa cor. Como é que eles conseguem fazer uma cor dessa, hein, minha gente? É muito linda. Fiquei beixa encantada. Ainda tô. Então, vamos aproveitar ela bastante, essa cor aqui. Porque na próxima será branca. Já tem as primeiras pétalas que tá... Que tá murchando. Mas é linda, não é não? Linda, linda, linda. Então, é isso, minha gente. Vou cuidar porque tem muita coisa aqui pra cuidar ainda. Gente, teve uma coisa que a gente ganhou da doutora Pauliana. Que a gente... Não sei se a menina mostrou no vídeo. Mas assim, é muito interessante. Porque é uma rede que eu nunca tinha visto. Ó, minha gente. É uma rede de pegar, peixar e fechar. Quando bota lá. Não, ela fica assim. O peixe entra, é? Ah, bota a comida dentro, é? Uhum. Oxente, menina. Ó, dá bom pra pegar a piaba. Qualquer dia desse não vai lá pro rito, é isso, tá? Que coisa interessante, minha gente. Olha. Mas tem que ser peixe pequeno, né? Não, eu acho que entra peixe pequeno também, né? Eu acho que entra... Ah! Ele entra e não sabe sair, né? Mas tem que botar comida dentro. É. Ô, minha, é bom pra botar lá no rio. Pra pegar a piaba, deve ser bom. Eu tava trazendo um negocinho desse, pessoal. É muito interessante. É muito interessante. Até pra você mandar... Contar pela internet, aí chega o esposo dela, né? Tá vendo? A doutora Maela e... E trouxe. Olha que interessante. Não ia dizer nada pra ele, ó. É, sim. Acertaram o dia em cheio. A menina chegou pra brincar. Muito obrigado vocês dois, viu? Gostei demais. Aí, o dia que eu for lá pra floresta, eu vou levar ela. Pra testar, né? Pra levar pra dentro do rio. Aí, pra desarmar, que não guarda a chuva. Aí, só é puxar, que o peixe vem. Eu achei muito interessante, porque bota isso aqui dentro do rio, do açude. Bota a comida dentro, a isca, né? Dentro. É, espera alguma. E espera, porque é bom pra botar assim, num rio grande. Aí, eles... E aí, é bom de noite, porque de noite é a hora que os peixes saem pra comer, né? Num rio. Piaba pega de dia. Então, a gente vai testar. Num próximo... Amanhã não, porque amanhã o Ado vai viajar. Mas, num próximo vídeo, a gente vai levar pro rio pra testar. Nossa, amei. Gente, o Ado amanhã vai viajar. Amanhã não é viajar, assim, de passeio, né? Pra fazer exame. Porque ele já foi um dia, e amanhã vai de novo fazer os exames de rotina. No Maceió, porque aqui na nossa cidade não faz. Olha, minha gente. Aí, quando desarma, puxa e fica o saquinho embaixo com o peixe. Tá vendo? Nossa, fiquei encantada. Ó, aí só é puxar, aí os peixes ficam no saquinho. Então, minha gente. Vou mostrar também pra vocês o jogo de panela de bijane, que bijane ganhou. Que ela trouxe pra gente, a gente nem mostrou, não foi? Aí eu vou mostrar pra vocês. E agradecer, né? Gente, isso aqui é tão lindo. É um jogo de panela com, ó... Uma panela, duas caçarolas, uma assadeira e uma panela de pressão. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente vai levar, né? Pra Jânia. Eu vou... Vou abrir aqui pra vocês verem. Aí a gente vai levar, vamos levar também o presente de Céia e da Adriana. Olha que linda. Meu Deus. Uma panela de pressão, uma coisa mais linda. Olha. Uma caçarola, uma assadeira. Tudo daquelas panelas bem boas. Olha. Aqui é de bijane. Mas assim, a alegria é meio que ser minha. Ó, minha gente. Que coisa linda. Outra caçarola. E uma panela bem linda. Eu ainda dei três, olha. A concha, a colher e o... Tudo lindo. Vou embalar pra gente levar hoje. E vou também levar o presente de Adriana e de Céia, que ela também deixou aqui. Então, queremos agradecer. Assim, palavra não tem como agradecer, né? Muita benção. Muita... Meu Deus. É muito carinho envolvido. Muita amor, né? E é isso, minha gente. Porque a gente naquele dia nem conseguiu mostrar as coisas tudinho, né? O Ado ganhou um bocado de coisa. Ganhou camisa. Ganhou meduim. Ganhou... Aquilo que vocês viram, né? Bombom. Caixa de bombom. Foi uma benção. E a Dilene também. Dilene também ganhou, né? Como vocês viram. E é isso. Só a gente... Gente, tem um presente aqui que o Ado nem abriu. Aí ele vai abrir agora pra ver o que é. Porque a gente passou o dia assim tão intertido que a gente não conseguiu ver todos os presentes. Olha, menino. É uma camisa bem bonita. Olha que linda. Linda, linda, linda. Agora vai ficar bonito mesmo, viu? Corra pra isso. A gente nem tinha aberto ainda. Toda a vela me chama de efeito, né, gente? Não. Tô dizendo que ia ficar mais bonito. E as camisas vocês já viram, né? As camisas de proteção do... Que tem a proteção do sol. No nome dele. Obrigado, doutora. Obrigado, esposa. Porque eu esqueci o nome dele. É. Obrigado vocês dois. É. Tamanha as bênçãos que vocês me deram. Ou nos deram, né? É. Obrigado, meu coração. Todo mundo ganhou, né? Deus abençoe. E como vocês viram, ganhou um kit com a bolsinha. Bem chique. E a minha sandália. Aqui linda. Amei. Gente, é isso aqui. A gente vai levar o de Dijane. Isso aqui é meu que eu vou levar. Isso aqui é o da Adriana e o de Serra. A gente vai levar pra entregar. E é isso. Agora a gente vai cuidar, né, linda? Gente do céu. E agora eu vou cuidar do almoço. Eu tô escaldando a... A charque já tá no fogo pra tirar o sal. E o Ado tá indo buscar um tronco pra... Pra botar... Pra fazer o pé da orquídea mais tarde. Pra gente procurar um lugar pra botar ela. Gente, antes de botar o feijão no fogo, hoje eu tô escaldando a charque pra tirar aquele sal. E também tô escaldando um pouco de tocinho. Porque também é tocinho de sol. Vou escaldar, tirar o sal e depois eu vou cozinhar ele na pressão pra depois botar o feijão. O feijão assim feito com gordura, ele dura, né? Ele fica... Dura até o outro dia aqui. Aí eu gosto de fazer sempre com a gordurinha. Com a carne gorda, um tocinho. Aí tô tirando o sal pra já vir com o feijão. Aí depois de escaldado, lavado, limpinho, a gente bota na pressão. Vamos cozinhar um pouco pra depois vir com o feijão. O feijão é molinho. Aí, minha gente, quando a carne é muito salgada e quando a quantidade é uma quantidade mais, como no caso da agora, que é tudo salgado aqui, a gente escalda pra tirar o sal. Mas é aquela carne de charque e aquele tocinho de sol que a gente compra salgado na feira. Isso aqui é bom demais. O feijão fica muito bom, viu? Aí eu vou deixar ele na pressão pra amolecer esse tocinho pra depois vir com o feijão. Aí logo aqui atrás eu já boto a água do macarrão. Eu vou fazer o macarrãozinho hoje. Lá do góstia. Depois de uns minutos eu vou tirar essa panela aqui que ainda vou botar o feijão. E agora eu vou botar essa água do macarrão na frente pra cozinhar o macarrão. O macarrão só faço dividir ele no meio. Deixou ele soltinho. Tudo passa, a gente já queima. E já vem a família de Maria Bonita, menino. Ô Maria Bonita, bonita. Maria organizada. Gente, eles foram lá no roçado de milho e feijão e acabaram mesmo. E só ficou uma chamboeirinha de milho lá. O que ele não alcançou. A gente botou elas pra fora pra elas botarem ovo. Só que elas estão... É muita fêmea pra um macho só. Aí o Adesca a gente vai precisar vender. Algumas fêmeas vai ficar só com Maria Bonita e Lampião. Maria Bonita, deixa eu ver qual é. Maria Bonita é aquela ali, ó. É a mãe. E Lampião é esse branco. Aí ficou muita fêmea pra ele. Aí ele não dá conta. Aí elas botam a urra, mas não enche. Essa é a Maria Bonita. Aí geralmente ela fica atrás e ele fica na frente. Eles organizam os passeios pra cima e pra baixo assim. Aí foram lá e acabaram com um roçado de milho e de feijão. A gente ficou sem saber o que fazer. Porque elas precisam também de ficar soltas as bichinhas, né? Aí é isso. Essas duas tá aqui. E o Ado antes de ir buscar o tronco, ele deixou... Umas azeitonas pra mim que ele colheu. Eu deixei aqui na água. Azeitonas a gente conhece como... A gente conhece como Jamelão, né? O pedaço da gente tá... Tá cheio. É bom, viciando. Delícia. Dificilmente eu cozinho aqui. Só quando tá chovendo, tá fazendo muito... O sol quente. Hum. Mas tá doce, menino. Menino, vocês comem a azeitona, né? Tão pedindo o que vocês? Hum. Vê que vocês vão chupar. Não quer vingar de chupar a azeitona? Nunca vi. Hum. E Chico chegou. E o pai dele não tá nem aqui. Menino, tu chegasse agora. Tava a porta. Ele deixou a porta aberta. Ô, Chico. Que o pai não tá aqui, não. Espera ele chegar pra botar a ração. Ó, tá todo roxinho de azeitona. Menino, tava comendo azeitona. Tô todo roxo de azeitona. Chiquinho, olha pra isso. Olha pra isso, minha gente. Todo roxo. Mas cê não, viu? Mas vai se queimar, é? Cê é fogo, menino. Olha, tá vendo? Cê é fogo. Hum. Vamos ver se ele gosta de azeitona. Toma, Chico. Chico todo roxo, de azeitona. Sei lá, os pés de azeitona. Muito cheio de azeitona. Eles passam. Toma. Tu quer? Quer não, é? Quer não, Chiquinho? Cê é fogo, Chiquinho. Tem que aprender que cê é fogo. Hum. Tive que botar o Chico pra esse lado. Porque o Chico, até o fogo, Chico queria cheirar. Ainda bem que o fogo é quente, viu? Tá aberto aí. Ah, tem porque ele tá te esperando. O carinho vem pra cá. Ele vai passar, viu? Ah, tem porque ele tá aqui te esperando, olhando pra tu. Só faltava falar. Olha pra aí, menino. Ele pensa que é um bode. Tu não é bode não, Chico. Mas é o amor, é o carinho. É alegre, hein? Menino, tem porque ele espera o lado aqui na porta, viu? Eita, que luta. Eita, eita, eita. É pra isso. Melocito de carro, ó. Ó, o Adi, ele tá com a boca toda roxinha. Acho que ele come azeitona quando ele passa pelos pés. É, menino. Tipo de azeitona. Eita, menino. Que luta. As cabas ficam tudo espiando. Já vinham, já beberam água. Já estão subindo a rampa de novo. Estão tudo indo pro pássio novamente. Mas tudo de bucho cheio de água. Agora a Bela volta, porque a Bela gosta de ração. Tirar o leite dela ainda. Feito cheio. Vai tirar agora ou vai tirar pra tirar de tarde? É mesmo, é mesmo. Pelo menos ela iria amar ela, né, Ado? Dona Bebelota vai tirar o leite. A família fica tudo feliz por isso. Senhão, viu? E do cara tomou mais banho. Só leva assim, ó. Todo molhado. Gente, enquanto o feijão ficar pronto pra temperar, tá ali as verdunhas. Eu vou fazer um feijão com quiabo machista, daquele jeito que vocês sabem. Vou também fazer essa perna. Isso aqui é carne de perna. De boi. Aí eu tiro o osso. Outro dia eu botei no feijão. E hoje eu vou fazer ela na panela de pressão. Que é uma carne bem boa. Uma carne de músculo bem boa. Aí tava congelada, descongelada. Agora eu vou cortar. Vou tratar, que tá feia, né? Vou tratar pra temperar ela. Tá fazendo a panela de pressão pra gente comer. Essas Belas aqui tava indo pro pasto. Viu Bela voltar. Que Bela voltou pra tirar o leite. Ninguém vai mais esperando Bela. Ninguém foi mais. Até Chico tá aqui deitado, esperando Bela. Bebeloto. E os outros tão por aí espaiada. Até Chico fica esperando Bela. E o Bebeloto. Tu tava comendo mel, Bebeloto. Tá com uma barba toda suja de mel. Eita, essa perreira de Bebeloto. E Bela já tirou o leite e tá aqui toda... Terminando de comer a ração. Né, Bela? Só vai quando terminar, né, Bebelota? E essa turma aqui já terminou foi de comer. Num instante. Forou o fofão. Acho que tá forou o fofão de verdade, viu? Eita. Essas aí tão querendo mais. Família é grande aqui, viu? A gente tá com o mocho redondo. É. Por isso que elas gostam daqui, viu? Ah, minha gente. A embalba que o Aldo trouxe. No caso, isso aqui é uma embalba seca. Aí trouxe um tamanho. Chegou aqui. Serrou, né? No meio. Pra fazer o suporte pra nova orquídea. E Chico tá lá brechando, esperando Bebelota. Vem, Bela, tirar a corda. Chega. Deixa eu tirar. Bota a corda pra ela. Chega, mulher. Vai-te embora. Passa. Passa. Eita. Agora é Chico que passou. Vai-se embora. Depois ele tira o leite. Tirar. Com uma ração. Vem, Chico, também. Vai ficar aqui. Vai ficar traquinando. Vem, chega. Vem. Chega. Bora. Vai-te embora pro pacho. Bebelota já vai. Bora. Chega. Chega, bicho grande. Vem. Vem. Quer ir traquinar. Chega. Quer até cheirar o fogo. Vem, passa. Vai-te embora. Tá de Bebelota. Caminha. Caminha, Chico. Oxi. Eita, loja. É hoje. Vem. Chega. Passa embora. Passa embora. Vá. Eu vou botar ela aqui, porque aqui é fresquinho e tem sombra. e aí 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 e aqui o minha gente o lado vai tirar a casca do coco para replantar a orquídea na casa do coco porque o que a gente plantou ele fez isso aí aí deu muito certo ela se deu bem aí é faz tipo um vazinho para botar um a raiz ele tira a casca e faz um tipo de um vazinho e o coco a gente usa para fazer a comida pronto gente já temperei a minha carne tô refogando ela já refogar tudo junto para botar na pressão também e com o ar de todos os temperos e já vou temperar meu feijão também porque já fica já sai tudo prontinho aqui o ataque dentro da orquídea o ataque fazendo um vaso de de coco tá rodeando com arama daqui a pouco a gente vê o resultado desse vaso aí o feijão acabei tirado a pressão tô com gostinho aqui fazer um feijãozinho bem gostoso do jeito que a gente gosta eu venho com cominho colorau e vinagre molhadinho vou deixar ele aqui cozinhar esse machixe e esse quiabo e a carne tá aqui na pressão e é isso agora o feijão deixa cozinhar natural menina tem que tá ali brincando tudo para essas crianças é motivo de brincadeira até um buraco no chão olha lá sei não viu e ela sabe quando a gente para para falar dela é de verdade ó a minha gente o vaso que ele fez para botar o rito né olha isso é parece ser de prática mas é de verdade é porque ela é tingida e é bonita essa não é é bonita muito linda agora na próxima floração ela vai florir branca esse é uma azul tá branca ó minha gente esse povo da adriana tá por aqui ele tá encantado pensando que era de prático e já tá com os presentes para levar aí ele achou que era de artesanal como é artesanal mesmo né que é de prático mesmo né aham mas natural é bonitinho mas é natural é uma tela no vaso para arrumar um lugar para ele esse nesse o talo verde ou o talo preto isso aí é raiz bonita né bota aqui bota aqui bota aqui vai vai se chorar e fechando aqui é e aí e aí a e aí a e aí vai chamar aqui é e aí e aí e aí olha agora só é fechar né Adão já percebe que ela está ficando branca do dia que ela vê ela vem mais azul é, aqui ela está ficando branca deve estar ficando tudo em dentro de madeira é de pau, de casca de madeira cavaco de madeira é é madeira não isso é um está organizando a raiz colocou ela sem ofender a raiz e ela está bonita subiu mesmo a raiz de comida está protegida está cedo seu velho já vai já olha quem chegou para ajudar ele agora aí a casa que ela vai morar já está prontinha estou um frego que eu vou deixar ela aqui nessa altura gente, ficou assim menina, que coisa linda que coisa linda esse doido é aqui a perreada foram fofão e cara rajada sei não, viu gente, voltando para terminar meu almoço acabei de fazer o molhinho do macarrão e a carne está desse jeito aqui o feijão também está daquele jeito que a gente gosta a água já vou fazer uma uma fuba para os cachorros aproveitando já o macarrão só ia colocar aqui agora só ia para eu e o Ado hoje o esposo da Adriana já foi que ele veio buscar as mudinhas de de engar veio buscar as bananas aqui no vizinho ele deu uma passadinha aqui foi bom porque ele levou os presentes o dela e já o de Cé porque ela tinha mais contato com Cé que é mais perto e eu vivo mais aqui aí ela já entrega lá para almoço para essas duas aqui tem que botar separado porque senão os cachorros não deixam elas comer bora meu povo comer mas nós já botou o meu já fiz aquele molhinho com o macho de chiquiabo já botou o dele agora a gente vai comer bora bora meu povo a gente vai comer vamos alimentar os cachorros que era a segunda vez hoje que já comeram mas toda a tarde a gente já está ali esfriando gente molhinho de pimenta é bom demais o torcinho vai ficar bem molinho quando a gente cozinha ele antes pimenta é bom demais nosso domingo aqui hoje nosso domingo hoje foi assim almoço só para eu e ele já é tarde já já é gente agora estou preparando o almoço dos cachorros já estão aqui esperando agora só vou mexer aqui tudo para botar para eles primeiro é o filhotinho que ganha comidinha para depois ser usgando né negra toma negra toma um pouquinho vem neguinho toma neguinho pronto todo mundo comendo cheio no bucho essa já aqui já está de bucho redondo olha isso já está com dois cachorros um do lado do outro já está se lembrando finalzinho da tarde não tem jeito a gente tem que molhar o lado já está vendo não está bonito o pé de cacau tem que manter tudo molhado quando chega antes de ir é isso minha gente não precisa de academia não viu é tostado todo mundo é é Vamos lá. Vamos lá. A gente saiu plantando, a gente tem essa variedade de plantas começando daqui, né? Começando daqui, ó. Que a gente pede, que a gente trai da mata, que a gente ganha, né? Minha gente, a maioria aqui foi a gente que ganhou. Essa aqui eu ganhei de Manoel e Gisela. Gente, essa daqui eu pedi o vizinho aqui perto. E a gente tem essa, essa aqui foi a Lenira que trouxe. A gente tem essa variedade. Essa aqui foi a Cláudia que trouxe essas daqui, ó. Que tá a coisa mais linda. Outras a gente pegou da mata, dos matos. E assim a gente tem essa variedade de plantas. E eu fiquei encantada com essa daqui. Encantadíssima. Encantadíssima. Gente, essa daqui é um cheiro. Um cheiro que vocês precisavam estar aqui agora pra sentir o cheiro. E a cor que é essa planta aqui. Essa daqui me encanta também. Mas já trabalho, viu? Todo dia tem que tá molhando. Essa daqui, essa época, todas florescem. Todo dia tem que tá molhando, cuidando. Pra manter todas lindas assim. Desse lado a gente tem menos por conta das árvores. Que tem muita árvore. Tem caju, abacate e essas mangas aqui. A gente tem menos. E o bom é que o Aldo gosta, ele cuida. Quando eu não venho. Porque a planta é isso. E você não cuidar um dia. Ela morre. Eu costumo dizer que sítio. A gente tem que cuidar todo dia. Porque no dia que a gente não cuidar, alguém acaba morrendo. Gente, olha essa como tá linda. Que é a primavera. Eu acho que essa daqui é a vermelha. Porque a gente trouxe salmão e vermelha de Maceió. Aqui, ó. Tá uma lindeza aqui. Essas plantas aqui, ó. Essa daqui a gente trouxe lá da vizinha. Quando a gente foi vender o casal de Gancinho. É daquela dobrada. Tá desse jeito aqui. Essa daqui ficou bem feia. O Aldo podou ela todinha. Olha que coisa linda. Renovou ela todinha de novo. E a tardinha assim fica todo mundo... Meio molengo. Os cachorros, né? Descansando, né, Duque? As gatas é o horário preferido delas brincar. E o melhor horário é essa hora. E de manhã. Porque é fresquinho. Nesse tempo quente. Vocês daqui já estão em casa. Bebeloto já tá no descanso. Mas pode ver minha avó que vai se levantando. Aqui tá cheio de passarinho. Comer na ração de Chico. Chico já tá lá. E aquelas de ali, ó. Tudo nas barreiras, menina. Tudo nas barreiras. As barreiras Chico ficam limpas. Mas é mais barreira. Ó, a carreirinha. Bebeloto é a última de cima. Aí sai formando. Tem umas que a gente nem vê. Que dá cor do mato. Só os brancos e Chico. E Chico, ó. Gente, não gosto de ficar por aqui. A enrolinha. Gente, eu vim terminar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Certo? Gente, foi o nosso domingo. Hoje a gente tirou de leva assim. Só cuidamos mesmo do que tinha pra cuidar aqui. O almocinho. Simplesinho. E é isso. Resolvi gravar pra vocês nosso dia de hoje. Muito simples. E espero que vocês gostem. Né, Duque? Né, Duque? Gente, eu vou terminar o vídeo aqui comendo um chocolate. Pra tomar aquela água de pote. Que tá bem frinha hoje. E é isso, meu povo. Muita gratidão. Quero aqui agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigado. E é isso, meu povo. Amanhã eu vou vir cedo. Porque amanhã o Aldo vai pra Marcelo fazer o exame. Fazer os exames assim de rotina. Um rapaz vai levar ele pra fazer os exames. Pra saber, né? Sobre a coluna e essas coisas. Aí, quando vai assim, só chega de noite. Aí amanhã eu vou ter que vir cedo pra passar o dia aqui. Né, Cuquinho? Mas eu tô aqui, ó. Mas Cuquinho, né, Cuquinho? E é isso, meu povo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigado. E tchau. E até o próximo vídeo. Né, Cuquinho? Até o próximo vídeo, pessoal. Amanhã nós tá por aqui de novo. Sim. Não tá dando nenhum chocolate não, né, Cuquinho? Sim. Então é isso, meu povo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e tchau. E é isso. Tchau, meu povo. Tchau. Tchau.